Olha, a gente traz agora um tema diferente, importante, bastante interessante, envolve criança e quando tem criança eu me derreto toda porque eu tenho duas em casa, sei bem como é. Agora você sabia que crianças podem ser importantes aliadas para os primeiros socorros? Pois é, e foi pensando nisso que uma equipe de cinco professores e 20 alunos do campus da UFES em Lagarto iniciaram o projeto Socorristas Mirins, ensinando crianças a salvar vidas. Olha só que projeto importante, viu? E a gente vai saber agora como esse projeto funciona e para isso eu recebo aqui nossos entrevistados via Skype, a coordenadora do projeto, a professora Magna Galvão, do Departamento de Educação e Saúde e também o aluno Rudinei Bruno, que é aluno do segundo ano de odontologia. Bom dia, muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao Balanço Geral. Eu vou conversar primeiro, Rudinei, por favor, licença, eu vou conversar primeiro com a professora para a gente entender como é que esse projeto funciona, como é que ele vai funcionar. Eu já te adianto, eu disse aqui que tem dois pequenos em casa, né? Alice de 8, o Arthur de 2 anos e olha, a Alice, minha primeira filha, quando ela tinha 3, 4 anos, eu sempre fiz questão de falar para ela em necessidade, no caso de urgência, para quem vai ligar? 1-9-3, 190 e mostrar também ali o telefone, gravar um número que ficasse fácil para ela lembrar, apertando o número 1 no favoritos para ligar ou para o pai ou para a mãe. Esse foi meu exemplo de casa, mas eu queria saber como é que esse projeto vai funcionar. Boa tarde. Boa tarde, Aline, boa tarde a todos que nos assistem. É uma alegria imensa estar em seu programa para falar de matemática tão necessária à vida. Então, Aline, o projeto Socorristas Mirins Ensinando Crianças a Salvar Vidas, ele tem como princípio difundir as técnicas de primeiros socorros para a população em geral, porque nós sabemos que isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Nós sabemos que cada minuto é precioso, cada segundo. Então, é por isso que a gente quis voltar o projeto para as crianças, para a linguagem infantil, para que possamos difundir melhor essas técnicas. Professora Magna, a senhora estava explicando aí sobre esse projeto. Vai ser levado também para as escolas, é isso? Isso, isso, Aline. Como que funciona o nosso projeto? A gente pegou os protocolos de primeiros socorros e adequamos a linguagem infantil. O projeto, ele está acontecendo de forma remota, mas ano que vem a gente pretende ir até as escolas para fazer as crianças colocarem a mão na massa, para que elas possam aprender a como realizar essas condutas. Então, como é que a gente trabalhou agora nesse período remoto? Nós, professoras e nossos alunos, que são super tecnológicos, pegaram essa linguagem mais técnica dos protocolos e adequamos para as crianças através de gibis interativos, músicas temáticas, vídeos lúdicos e através do nosso Instagram. Então, essas crianças, elas aprendem, por exemplo, o que fazer em caso de convulsão com a música em ritmo de rock, por exemplo. O que fazer quando uma pessoa está engasgada em ritmo de farró? Ela vai aprendendo de forma lúdica. Criamos personagens, nós temos lá, claro, o Davi, a professora Ana, que ensinam as crianças, eles têm as situações diárias lá no gibi, no vídeo, e aí vai, as coisas vão acontecendo e as crianças vão aprendendo. Olha, estou aqui já muito entusiasmada, muito curiosa para conhecer melhor esse projeto. Eu vou pedir para o Rudine explicar para a gente como é levar esses temas. A professora Magna falou aqui de convulsão, de sufocamento, engasgo. Como levar esses temas na música para as crianças? Rudine, que é aluna e também participa desse projeto. Uma boa tarde a todos, primeiramente. A gente teve um problema rapidinho aqui no áudio do Rudine. Eu vou pedir para a professora falar para ver se a gente consegue ouvi-la. Professora, a senhora consegue nos ouvir? Consigo. A gente teve um problema com o áudio do Rudine. Por favor, Rudine, você pode falar mais uma vez? A gente não consegue ouvir o Rudine, infelizmente, Rudine. Eu vou pedir para você continuar com a gente, claro, se você puder ver qual é o problema que está acontecendo com o áudio, você puder interagir também. Mas vou pedir, então, professora Magna, para que a senhora explique como é levar esses temas para a música, porque são temas complicados para a criança. Deve você falar para uma criança o que é uma convulsão e, de repente, você leva esse tema de forma bem lúdica por meio da música. Isso, perfeito, Aline. O Rudine, junto com toda a equipe, eles criam a letra e aí fazem a melodia e o Rudine utiliza vários instrumentos e aí temos vários integrantes que cantam junto com ele. Temos também o grupo voltado aos vídeos, aos gibis também e tudo ocorre de forma muito lúdica. Então, assim, voltou, Rudine? Dá um oi para a gente. Oi, oi. Agora sim. Professora, por favor, com licença, deixa o Rudine explicar para a gente, então, essa situação da música. Você canta também? Você ajuda nessas melodias, Rudine? Boa tarde agora, dessa vez, perdão pelo problema. Bem, de forma a resumir bastante, é um prazer para mim participar desse projeto, é um prazer para todos nós, porque a gente conseguiu explorar um vasto campo de vários gêneros musicais diferentes, como a professora acabou de falar. A gente foi para o campo do forró, a gente foi para o campo do pop, a gente tentou incorporar vários ritmos diferentes e, principalmente, adequando isso para a realidade das crianças, crianças, porque dentro da prática dessas técnicas de primeiros socorros, tem muitos termos muito técnicos e muito difíceis para as crianças entenderem. Então, pela prática desse exercício lúdico, principalmente pelas músicas, pelos vídeos feitos pelo nosso projeto, a gente pôde trabalhar de uma forma bem diferente esses conceitos. Então, foi sensacional. Ô, Rudine, de que forma esse projeto está contribuindo para a sua formação? Bem, eu consigo enxergar esse projeto, pela minha formação, claro, como estudante de saúde, de uma forma muito impactante, porque dentro do nosso grupo, do nosso grupo da UFIS de Lagarto, nós temos discentes de diversos lugares. A gente tem pessoas participando de enfermagem, de odonto, de medicina, de diversos contextos. E como todos nós somos, no geral, estudantes de saúde, vão existir situações dentro da nossa prática, do nosso dia a dia, em que a gente vai poder aplicar esses conceitos de forma direta. E tanto nós, como as pessoas que nós conhecemos, vamos agir para propagar esse conhecimento. Então, o principal foco é, de fato, propagar esse conhecimento para frente. Que maravilha. Professora, quem ficou interessado, quem está nos assistindo agora, a senhora trouxe a informação de que o projeto começou de forma remota, mas as escolas que tiverem interesse, o que devem fazer? Então, Aline, as escolas que queiram ser nossas parceiras são muito bem-vindas. Basta entrar em contato com a gente lá pelo direct no nosso Instagram. Nosso Instagram é socorristas, underline mirins. Nós temos também um e-mail socorristas.ufis, arroba gmail.com. Entra em contato com a gente. A gente vai ficar muito feliz em ter mais escolas conosco. Nós, atualmente, temos 13 escolas, entre escolas públicas e privadas. Todas são muito bem-vindas, porque a nossa intenção é justamente difundir os primeiros socorros. Mostrar é multiplicar, porque crianças são seres fantásticos. Crianças, assim, elas são agentes multiplicadores. Elas aprendem e elas ensinam em casa. Com certeza. E que maravilha, gente. Eu estou aqui encantada com essa iniciativa de vocês. Quero parabenizá-los, professora Magna, o Rudine e também todos que estão envolvidos nesse projeto. Muito sucesso para vocês. Eu quero que essa história seja disseminada para muitas e muitas crianças. Como a senhora falou, as crianças espalham facilmente, levam para casa. Então, muito sucesso. Muito obrigada pela participação, pela entrevista aqui com a gente. A gente agradece. Nós que agradecemos. Até mais. É um prazer. Um abraço. Até mais. Olha, que iniciativa bacana. Mas eu vou deixar aqui um recadinho também. Você que tem criança, que não teve acesso ainda a esse projeto, não chegou na escola do seu filho, eu vou dar o meu exemplo. A minha dica que eu falei aqui logo no comecinho, se você não ouviu, vai poder acompanhar agora. Você que tem criança em casa, vai lá, conversa com seu filho. Conversar é importantíssimo. Fala para ele. Olha, eu tenho, por exemplo, eu tenho minha sogra que é idosa e fica com meus filhos. E eu sempre procurei dizer para minha filha, olha, se sua avó passa mal, se ela caiu, o que você vai fazer? Para quem você vai ligar? Quem você vai chamar? A criança, às vezes, ela não consegue decorar os nomes, os números do telefone. Então, eu sempre me preocupei, fazer brincadeiras, incluindo o número do Corpo de Bombeiros, o número do SAMU, o número da polícia e falando, olha, em situação de emergência, liga para um desses números, mas só em situação de emergência, viu gente? Lembrando aqui que tem a história de trote aí que está crescendo, nada com trote. É conversar sério, é conscientizar, levar essa informação que é bastante importante, ensinar a criança a reconhecer sinais de perigo e pedir ajuda. Legenda Adriana Zanotto